Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo Duvale. A gente ouve agora o comentário do Gustavo Duvale, diretamente de Brasília. Ele comenta sobre o aumento do número de carteiras assinadas no Brasil. Olá, amigos. Nós já falamos aqui sobre a questão pela Pesquisa Nacional de Domicílios pelo IBGE, que revela o mercado de trabalho como um todo no Brasil, seja ele formal, seja ele informal, ou seja, todas as pessoas que estão empregadas, seja em qualquer ramo de atividade. Agora, o setor formal, que é aquele setor onde as pessoas têm carteira assinada e pagam o INSS, que é o famoso CAGED, também surpreendeu positivamente, mostrando que efetivamente a economia está, de certa forma, aquecida. O CAGED apontou a geração líquida de 240 mil vagas em abril, muito acima do esperado, que era 210 mil. Sendo que todos os grandes setores da economia registraram números positivos, com destaque para variar, para o setor de serviços, 140 mil empregos com carteira assinada e a construção civil com 32 mil. Então, com mais esse bom desempenho, o mercado de trabalho formal fechou os quatro primeiros meses do ano com geração de quase um milhão de vagas, 35% acima do observado no mesmo período em 2023. Então, quer dizer, desse lado, o resultado mostra mesmo que o mercado de trabalho formal deve evidenciar uma geração robusta de vagas para esse ano de 2004, que pode superar os 2 milhões, favorecendo em muito o avanço do consumo. Já que o consumo das famílias é o que mais pesa na medida do produto interno bruto de qualquer país. De certa forma, também, ele reforça o tom de cautela do Banco Central quanto ao comportamento futuro da inflação. Nós já dissemos aqui várias vezes de que o segredo da política monetária é não deixar com que o crescimento afete a inflação, porque todo crescimento gera algum tipo de inflação. E a função do Banco Central é equalizar esse crescimento da economia com o não crescimento da inflação. Então, vamos aguardar para ver o que acontece, mas em síntese, com os números do Caged, nós podemos dizer que a economia brasileira, pelo menos, deve fechar esse primeiro semestre numa posição extremamente confortável. Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até mais.